E a nossa primeira dica vai ser sobre pincéis. Vou ajudar vocês um pouquinho na identificação de cada um deles. Todo maquiador tem loucura por pincéis, tem um monte e eu percebo que o público amador tem muita dificuldade na hora de identificar cada um deles. Vou passar para vocês algumas dicas na hora de identificação dos mesmos. Existem muitos produtos no mercado que já vêm com a nomenclatura, o que facilita muito para o pessoal. Aqui a gente tem um pincel de base, que é de cerda sintética, que facilita na aplicação. E é crucial investir em um, para que a película fique mais sutil, dê uma cobertura melhor e o acabamento fique mais bonito. É legal também a gente investir em um pincel para corretivo. Também de cerda sintética, com acabamento meio achatadinho, que vai nos possibilitar pegar o produto sem muita aderência e transferir legal para o rosto. Esse é um pincel para blush, onde ele já tem o recorte chanfradinho, pincéis de cerdas naturais para que consigam dar um acabamento mais leve no rosto. Esse recorte vai facilitar na hora de proporcionar o ângulo na face. Esse é um pincel de sombra, onde a cerda também é achatadinha e sintética, para a gente passar na pálpebra móvel, que consiga pegar e depositar o produto com uma intensidade maior. Também é legal ter pelo menos um pincel para sombra de cerda sintética. Também é importante ter um pincel para esfumar. É com ele, com as cerdas naturais, que vocês vão conseguir dar o acabamento mais técnico. Elevando um pouquinho o olhar, fazendo aquela fumacinha que todas as mulheres tentam fazer e que vocês vão aprender nos próximos programas. O último pincel que vamos falar para a nossa necessária funcional é o pincel de pó. Também de cerdas naturais de preferência. É importante que toda mulher invista em um. É com ele que você vai conseguir pegar e aplicar o produto de forma bonita e natural, ok? Essa foi a primeira dica de muitas que ainda estão por vir. Convido vocês a acompanhar comigo o quadro semanalmente. Na próxima semana falaremos sobre os clássicos da maquiagem. As maquiagens que nunca saem de moda. Acompanhem comigo e até lá! As maquiagens que nunca saem de moda.